Uma pessoa mais jovem que está tirando as suas noites de sono Tentará voltar para a sua vida novamente E eu vou estar te revelando tudo agora Vamos jogar carta, vamos ver o que cascata Espiritualidade tem dizer Em questão isso, lembrando que o meu único contato de zap É o DVD 3899897-9176 Entrou em contato, ficou em dúvida Pede uma confirmação por áudio Para que você não caia em golpe Combinado? Vamos ver o que cascata espiritualidade tem dizer De uma pessoa mais jovem que está tirando as suas noites de sono Tentará voltar para a sua vida Vamos ver o que cascata espiritualidade tem a dizer em questão isso Veja, através das cartas e através da espiritualidade Que quando essa pessoa surgiu na sua vida Você muitas das vezes se sentiu bloqueada de se entregar a esse amor De se entregar a essa pessoa Você sempre percebeu, deu no começo Quais são as intenções dessa pessoa mais jovem De estar com você Você sabe muito bem que ele queria estar com você De maneira íntima Uma pessoa que deseja estar com você Eu vejo um desejo muito forte Dessa pessoa perante a você Porém, você muitas vezes se sentiu bloqueada De se entregar Até mesmo por medo de se machucar Pois você é uma pessoa que já carrega alguns traumas do passado Em questão ao relacionamento E hoje você está atravessando uma fase da sua vida Onde você tenta se autoproteger Em questão a esse tipo de situação Mas eu vejo que essa pessoa entrou na sua vida Que veio te conquistando a cada dia a mais Onde você acabou se entregando E você criou sentimento muito rápido Por essa pessoa mais jovem Essa pessoa mais jovem Soube levar toda a situação Onde que veio te conquistando a cada dia que passou Porém, essa pessoa mais jovem Toda vez que ele percebia Que o envolvimento entre vocês Estava se tornando algo mais intenso Mais sério Essa pessoa sempre recuava Dentro do relacionamento Sempre se recuava Sempre se afastava Sempre colocava algum bloqueio Para ele não poder se entregar de corpo e alma Da maneira que você sempre desejou que acontecesse Pois é uma pessoa também Que de certo modo Carrega alguns traumas do passado Uma pessoa Veja uma pessoa muito presente Aos pensamentos dele Pode ser alguém que ele se envolveu amorosamente no passado Onde que de certo modo Ele ainda tem um certo sentimento Ou até mesmo uma certa esperança De estar com essa pessoa novamente E isso acaba bloqueando as atitudes dele Perante a você É algo que você fica sem entender o que fazer Pois você é uma pessoa que sempre se dedicou muito Dentro desse relacionamento Você acolheu Você deu carinho Você deu atenção Porém todas as atitudes que você fazia Era como se essa pessoa Se distanciasse cada vez mais Perante isso Você ficava sem entender o porquê Por qual motivo Que essa pessoa sempre se distanciava de você Veja que esse distanciamento Está durando mais do que o normal Mas as cartas Espiritualidade Essa pessoa tem que sofrer um pouquinho Para ficar com você também Você sempre se coloca muito disponível Por conta do seu sentimento de amor Que você sente por essa pessoa Então você acaba se colocando muito disponível Espiritualidade Ele nunca irá encontrar Por isso que ele sempre acaba voltando para a sua vida Ele se distancia e volta Se distancia e volta Mas nessa volta agora Você vai pegar ele Porque você não irá se colocar tão disponível assim Seja um pouco mais durona Não é para tratar mal Não confunde as coisas Não trata mal Mas também não se coloca tão disponível assim Da maneira que ele sempre pensa Que você vai estar Quando ele está lá o dedo Chamando para você vir até ele Combinado? Sou o Apolo E nos vemos no próximo vídeo